Fala pessoal, beleza? Boa tarde! Estamos na rodovia Regis Bittencourt Vou começar a descer aqui a Serra do Azeite Conhecido Serra do Azeite, entre a... Aqui já vocês estão vendo ali a placa limitação do... Cajati e Barretuvi, né? Nós estamos na Barretuvi, vamos passar para o município de Cajati Iniciando a descida de Serra em tempo 1, 2, 3 e já Final de tarde, hoje em dia... Deixa eu ver o que eu me perco nos dias, viu? Estava escutando aqui um Ira, anos 80, só escuto música anos 80, viu? Hoje em dia é 29 de agosto de 2020, são exatamente 17 horas e 14 minutos Temperatura de 26 graus, rodovia BR-116, rodovia Regis Bittencourt Estava escutando aqui no Spotify, anos 80 Só escuto lá, Paralamas, Ira, aquela galera toda lá, os Rock Internacional, os Love Metal Eu não... Eu raramente escuto música dessa geração nova aí Eu acho que nenhuma mesmo, viu? Não consigo lembrar de alguma que eu escute Bom, quem me acompanha há muito tempo sabe que eu abomino sertanejo Esse sertanejo de hoje, esse Tiago e Te Amo, Frederico e Venceslau Jorge Henrique, não sei do que, Maria das Onças Maresia com Marisa, alguma coisa assim, não sei Eu abomino, não é que eu não gosto, eu abomino, eu não suporto ouvir isso Mas é aquela coisa, né gente? É a minha opinião, né? Há gosto pra tudo, tem gente que ama, que adora E a gente tem que respeitar o gosto de todos, né? Como gosto que respeite os meus, também eu respeito o gosto de outros Eu mesmo não ouço E se eu tiver aqui em um ambiente onde esteja tocando esse tipo de música Eu não vou, por vontade própria eu não vou Olha que bacana esse impacto aqui Eu não vou E se eu puder sair de um lugar que estiver tocando isso, eu vou sair Se for ao vivo, então Aí é a pior ainda, viu? Mas é uma questão de gosto, gente Eu não gosto mesmo Eu acho que a nossa, a minha geração, né? A geração dos cinquantões aí Sessentões Os quarentões Eles, é... A gente cresceu de uma forma bem diferente, né? Nossas músicas eram diferentes, né? Como no nosso tempo também, né? Os pais da gente não gostavam que a gente escutasse Led Zeppelin Era coisa do Diabo Sepultura, Osborn Iron Maid Aquilo no meu tempo era tido como bruxaria Coisa do Demônio, do Diabo Eles queriam escutar lá seus anos 60, 40, né? Então É o tempo que vai passando Mas Ainda bem, né? Que a gente tem um gosto diferente A gente vai gostando de coisa diferente E... O... A moda de viola eu já aprecio Eu já gosto Até alguns sertanejos Tipo... Jei Giovanni João Mineiro Marciano Milionário Zé Rico Essa... Essa... Essa safra lá Antiga César de Paulinho É... Chico Rei Paraná Eu ainda curto Aquela... Escutado tanto ultimamente Mas já... Escutei bastante Tenho muitas guardadas no meu computador Mas não... Não tenho escutado tanto Tava escutando aí Na playlist ali As melhores Nacionais Anos 80, né? Daí aparece ali Legião Urbana Engenheiros É... Ira Capital Inicial Essa galera que a gente escutava, né? Mas é uma opinião Cada um, cada um, né? Eu mesmo Esse sertanejo universitário Eu não curto Não gosto Tenho... Pavor mesmo Parece... Pra mim a música que repete Duas, três vezes A mesma frase Já acabou a música, viu? E... Que fica aquele Iá, Iê Leirilar, Iê Iê, Iê Levanta a mãozinha Bate a palminha Ai pra mim Aquilo ali E acabou E hoje em dia Qualquer um Se você tiver dinheiro Você pode ser cantor, né? Se tiver dinheiro Se tiver padrinho Porque hoje A computação Tá avançada, né? Você sintetiza as vozes Você faz tudo E é tudo um ritmo só, né? Se você for analisar Essas músicas sertanejas Eu que não ouço, né? Às vezes Acidentalmente Acabo escutando alguma Quando Vou escutar uma notícia No rádio Alguma coisa Mas eu Não ouço E televisão aberta também Já faz Acho que uns 6 ou 7 anos Que eu não Não assisto televisão Não sei mais nem Que tipo de programação Que tem Não faço ideia Do que que passa Mais na televisão Às vezes Relancemente Dentro de um restaurante Quando você tá indo Almoçar Na estrada No posto Que tá lá Você Mas eu não presto atenção não A não ser que for Alguma notícia Jornal Alguma coisa assim Mas Fora isso Sem chance Não assisto não Nem tenho televisão Aqui É Uso É Youtube Netflix Facebook Essas coisas Mas Televisão aberta Não assisto mais Iniciando aqui Já passamos aqui Pelos Primeiros Bananeiros Ali Conhecida Serra do Azeite Hoje o movimento Para subir Sentido de São Paulo É tranquilo Sábado Já para vir Quem vir de São Paulo Tá bem grande Eu te vendo ali Uma movimentação Bem grande A serra aqui Ela dispõe de vários Radares Funcionando ou não Não sei Se tem algum Funcionando ou não Mas não dá para pagar Para vir Tem 60 prola Falar em radar Eu levei uma multa Lá naquela viagem Que eu fui para Para Gramados É Fui premiadinho Ali com uma multa Lá em Canela Aquela hora que eu Quem assistiu o vídeo Lá viu Aí no canal Uma multa de radar Viu Radar fixo Então Para vocês notarem Que eu também Não sou imune E as vezes Você está ali Distraído Eu não sei Se estava bem Escondido O que foi Mas é Foi uma velocidade Muito 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 baixa Mesmo Era Eu acho que era Um radar de 60 Eu devo ter passado A 68 65 Alguma coisa assim Mas ele já dá Infração média E eu levei uma multa Levei uma multa Lá na cidade De Canela Rio Grande do Sul Eita Foi premiado Pior que não chegou A multa ainda Para mim pagar Rapaz Se eu pagar ela Agora Ela é 120 Alguma coisinha E se passar No prazo de 30 dias Ela vai para 150 Não é tanto Pelo valor Porque a diferença Não é tão grande Também E não foi pontuação Para carteira não Viu Já consultei E não foi a pontuação Porque Ela é uma multa Do DR Ela não é uma multa Da polícia Federal Ou estadual Ela é uma multa De De radar Uma multa do DR Alguém me falou Alguma coisa assim Diz que essas multas Do radar Esses radares fixos Que é multa Aplicada pelo DR Ela não vai Para a atuação Na carteira Ela só vai Multa Para o Para o carro Você tem que pagar E em 2018 Também peguei uma Com caminhão Lá em Dom Cavate Na Rio Bahia Radar de 40 por hora Eu passei Acho que em 48 50 Alguma coisa Também fui premiado Lá foi com caminhão Então Eu não sou Deus não Viu gente Eu sou sujeito A qualquer coisa Mas é Coisa assim Significante Coisa de De bobeirinha De falta de atenção De Distração Às vezes De alguma coisa E também Essas armadilhas Esses radares Aí são Bem Cheios de armadilha Mas a culpa É minha Por não ter Prestado atenção Se eu tivesse Prestado atenção Com certeza Eu não teria Levado a multa Tivesse atento Ali no caso De gramado Canela Provavelmente Eu me distraí Filmando ali Tava com a GoPro Ligada E falando Sobre O lugar E me distraí Com a filmagem E eu levei A multinha Mas é Faz parte É básico Não dá pra ser Imune a tudo Mas foi falta De atenção minha Embora não tenha sido Algo assim Que colocasse a vida De risco Alguma coisa assim Mas é É o fato Pra arrecadar mesmo Você passar Num radar De 40 por hora Você passar 46 Ele te dá Uma multa De infração média Como se você Tivesse cometido Um crime enorme Mas é a lei Funciona assim Obedeça Cumpra E pague Olha De vez em quando Um desses Vai pro chão Andar de bermuda Nessas motos Os caras Têm coragem Aqueles que andam Tudo Preparado Com as roupas Ainda vai Porque se o cara Cair Esse aqui Já tá indo Mais devagarzinho Já tá com tudo Na mão Aqueles que andam Mais Equipado Aqueles ali Ainda tem uma Segurança a mais Se cair Tem protetor De cortovelo De braço De mão Luva Tá bem mais confortável Sessentinha Estamos carregados Deixa eu dar uma Limpadinha Nesse para-brisa Tá meio sujo Tem que limpar Por dentro Acho que tá Muita poeira Vai nesse lugar Cheio de pó Pega tanta poeira Nesse para-brisa Dentro do caminhão Olha o sol Na cara Muitos acidentes Já deram Nessa serra Ainda dá Aí ó Você pode ver As muretas Todas arrebentadas Ainda tem Muitos acidentes Diminuiu Muito Diminuiu 90% Dos acidentes Aqui Mas Nessas curvas Aí Acidente Era todo dia Todo dia 2, 3 Pode ver que Cada curva aí Tem um radar 60% Que é para Diminuir mesmo Porque se não tiver Radar Ninguém obedece Não viu O pessoal Não obedece Pois é Estamos indo aí Eu Vou pegar folga Lá para o dia 10 Mais ou menos De setembro Eu vou lá Em agronômicas Santa Catarina Alguém conhece É o nome da cidade Grande produtora De arroz Tem até A Ferruz Lá que é A festa do arroz Não agora Por causa dessa pandemia Mas é Eu vou lá Em agronômica O que vocês acham Que eu vou fazer Em agronômica Eu quero achar Uma pousada Muito top Lá em Rio do Cedro Se alguém tiver Algum lugar bacana Para me indicar Para me ir lá Em Rio do Cedro Vou lá Um lugar bacana Uma pousada Que tem um vinho Um lugarzinho Para passear Gosto Um lugar tranquilo Rio do Cedro Lá em agronômica Mesmo Aquela região ali Vou lá perto De onde eu nasci Ibirama Viu Fui registrado Em Ibirama Nasci Eu nasci Lá num lugar Que nem existe No fim do mundo No fim do mundo mesmo Nasci num lugar Chamado Rio Bruno Depois de Vitor Meirelles Vai lá para dentro Sobe a Serra da Abelha É, tem uma serra lá Que chama Serra da Abelha Dona Ema Aí vai lá para o Dênic Depois vai lá para dentro Do Rio Bruno Ribeirão do Ouro Ribeirão da Prata Eu fui batizado Em José Boiteus É um nome francês José Boteu E E registrado em Ibirama Perto do Rio do Sul E eu vou passear Na minha folga lá em Eu vou passar lá em agronômica O que vocês acham que eu vou fazer lá Vamos ver se vocês são espertos Eu vou a passeio Mas eu vou fazer algo específico lá E daí lá no Rio do Cedro Que também não é muito longe Eu quero ver se eu acho algum lugar Para mim ir lá bacana O meu destino é esse Já está traçado Eu só preciso Me organizar Para ver o que eu O que eu acho Eu vou ver no Booking No Trip Divisor Deve ter alguma coisa lá Ou no Booking Dar uma passeada Porque Não dá para ficar escravo Do trabalho não Você tem que ver Estou descendo a serrinha aqui Daqui a puxa Já está na hora de encostar São cinco e meia Como é que está o áudio aí gente Eu voltei a usar o microfone Na GoPro Ele estava Tinha um fiozinho Que tinha escapado E eu soldei ele Mandei soldar ali no No PX do Chipinho O rapaz nem me cobrou lá Gente boa Ele soldou ali Agora estou usando Só que ele está sem a A capinha abafadora ali Do áudio Talvez saia um pouco de Interferência Mas eu acredito Eu fiz um testezinho ali Estava melhor Vamos ficar esbravejando Também Não precisa Não Não escuta muito Aquele barulho De vento E Tudo mais Finalzinho de tarde Tem uns aí Uns cabiçudos aí Que não respeita Rapaz Desce aí Tudo mesmo Principalmente Automóvel Carro Carro pequeno Quero falar E caminhão também Mas é bom Viu gente Esses radares Às vezes você Reclama um pouco Mas Imagina quantas vidas Não salva Da imprudência Das pessoas Quantas vidas Não foi salva Depois que Colocaram Esses radares Caminhão pegava Fogo Direto Obrigado Cada curva Todo dia Tinha um tombado Um tombado Não é fácil Acabando já Pessoal Então um abraço Para vocês aí Não esquece Se inscrever No canal Dá uma força aí O canal está crescendo Para caramba Acompanhe os vídeos No Youtube Dia a dia Da gente Na estrada E deixa o seu like Dá um bom dia Dá uma sugestão De vídeo E assim vai E comenta aí As perguntas Que eu faço Que eu vou ler Quando eu dou um coraçãozinho No comentário É porque eu li Seu comentário Viu Às vezes não dá Para mim responder Tudo E Sempre quando eu posto O vídeo Enquanto ele estiver No ar ali Que eu não botar outro Eu estou lá Sempre olhando Os comentários Aí depois que eu postar Outro vídeo Aí já não dá mais Aí já não consigo acompanhar Às vezes vem alguma notificação Vou lá Então coloque-se Sinta-se abraçado Quando você ver Que eu dei um coraçãozinho Eu li seu comentário Eu vi seu nome E só que não dá Para fazer aquela interação Né gente Todo mundo Quer um salve Todo mundo quer Que manda Um abraço Se eu for fazer isso Se eu for fazer um vídeo De dez dias Só fazendo isso Aí fica ruim Mas considere Se abraçado Considere Se respondido Quando eu der Um coraçãozinho ali E mesmo que eu não der Fica o meu carinho Para vocês aí Eu agradeço Vocês deixarem Entrando na casa De vocês Vocês assistirem aí E passar aí E eu mostrando As paisagens As estradas As rodovias Quando a gente passa Contando casos Contando prós Aí ó Cada bordada Que tá nesse paredão De pedra aí E aí bateu Já era aí meu filho Depende da situação Acabou com Vai daqui para melhor Valeu pessoal Um abraço aí Tudo bom Deixa seu like aí Se inscreve no canal Fui